As meninas cantoras de Petrópolis, com essa música, homenageiam não só uma grande intérprete... Cadê o cachorro? Uma grande intérprete, mas uma grande defensora dos direitos políticos e sociais do povo da América Latina, que se chamava Mercedes Sousa, recentemente falecida. Portanto, com o solo da menina cantora Ana Beatriz, tudo cambia, tudo muda. E como cambia, né? Vocês cantam pra gente? Que isso é uma paz. Que isso é uma paz. Que isso é uma paz. E assim como o todo cambia, que eu cambie no ex-extraño Como assim? O que o todo cambia? É sempre isso O que o todo cambia? Repetindo O que o todo cambia? 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 Quero não cambiar de amor, por mais tempo que me cuente, que é o cuento e o amor, de meu corpo e de minha mente. E o que sozinho ayer, que tem que cambiar de amanhã, assim como eu, que me saquear a irmã. E o que sozinho ayer, que tem que cambiar de amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.